As comemorações pelo aniversário de 167 anos do município de Mojú segue a todo vapor, com lazer, diversão e obras para a população. Na tarde do último domingo, 27, uma das obras mais aguardadas foi entregue. O novo Balneário Público Municipal, o Levi. Muito bom, espaço, prefeito de parabéns. Vai melhorar muito, não só para o taxista, mas para o pequeno vendedor, para o bando de bar, para a população em geral. Isso vai aumentar muito a nossa economia, porque a gente aprende também de trazer o pessoal para cá e levar. Mas ficou muito bom. Além de participar da inauguração, a senhora ainda ganhou um presente, como é que foi? Bem, presente, agradeço muito. Muito obrigado pelo presente que eu ganhei. Muito agradecida, né, por estar hoje aqui. Eu não tinha esperança de vir aqui, mas a minha neta me convidou, né. E eu acompanhei ela para cá. E eu cheguei aqui. Fale para a gente o que a senhora achou do novo Balneário Levi. Fale, dê sua nota, seu recado para a prefeita. Muito bom eu achei. Muito gostoso, muito maravilhoso. Hoje eu tomei banho e que continue o trabalho dela, que está muito bonito, né. Muito bonito. Eu agradeço muito. Eu agradeço por tudo que estão aqui nesse lugar. Foi o grande dia da inauguração do nosso lindo Balneário Levi. E as orientações que a gente tem a repassar para o público que cuidem do nosso Balneário, que tragam um saco de lixo, que não tragam garrafas de vidro, que não entrem de moto, que não entrem de bicicleta. Tudo isso foi pensado pela população mojuense. O Balneário ficou lindo, um espetáculo. A prefeita Nilma Lima, durante entrevista à imprensa local, destacou o carinho que recebeu dos frequentadores do novo Balneário. Além de que é mais uma das obras executadas com recursos próprios da Prefeitura de Moju. Eu acho que esse trabalho aqui é um trabalho que a gente se doou, se entregou, dias e noites, para acontecer esse momento maravilhoso. Em plena festa da Feira Agricultural, no estado da cidade, um trabalho que em conjunto, todas as secretarias foram feitas, com um tanto de recursos próprios, com o político que estão aqui, o Irã, o Irãzinho, o Rubens, os vereadores daquele ou lá. Então, um trabalho conjunto. São várias cabeças pensantes. Com a satisfação de entregar. Fico muito feliz. Fico que a população nos abraça, nos dá pé de fotos, se enche de orgulho. E a gente fica muito feliz que um governo está dando certo. E isso para me dar mais vontade, para fazer muito mais obras, que não param por aí. Então, o Levi hoje, por ser não só uma maravilha da natureza, uma Amazônia, mas hoje estar presente com essa alegria do povo, recebendo o balneário, com bandas, sorteios, e a feira desenclandece. Gosto que ninguém se presente ao povo do Moju, que confia no nosso governo, confia no nosso povo político, e continuar demonstrando todo o respeito com a comunidade do Moju. Eu quero agradecer meramente à prefeita Nilma, ao Rubens, ao Irã, que atenderam esse pedido meu de reformar o Levi. Hoje, a prefeitura do Moju está de parabéns. O Levi está lindo, aberto para todo o público, para o turismo do Pará. Parabéns, prefeita. Muito obrigado. Por abençoar o nosso povo do Moju, com esse lindo balneário. Eu vou responder o que me falaram aí dentro, no grupo. Eles disseram assim para mim, esse rio maravilhoso na frente, a natureza maravilhosa. Faltava isso. Para completar esse trio, fazer um trio de beleza. E a pessoa disse assim, olha, a gente sente orgulho agora de ser mojuense. E é isso que o nosso governo está fazendo. Resgatando esse orgulho. Estava mesmo ferido esse orgulho. Agora não. Todo mundo que está aqui diz, nós estamos com orgulho desse trabalho, desse Levi, de tudo que está acontecendo no nosso município do Moju. Para nós é motivo de muita alegria, né? A gente lá, no Legislativo, poder, é... Portugal prefeito, a fazer uma obra como essa, né? Um projeto como esse, né? Do Levi. E parabenizá-la já desde então, é... mudança radical no local. A nossa prefeita Nilma Lima, vem entregando obras e serviços para a população. Hoje é o dia do nosso balneário. Balneário público, o Levi, que a Nilma construiu toda uma estrutura. Aqui era muito rústico, tá? A população vinha para cá numa formatação rústico ao natural. Mas aí, a Nilma, atendendo uma solicitação do Iranzinho, né? Fez uma mudança radical no nosso balneário. Para dar mais conforto, mais comodidade e beleza para esse empreendimento. Então, quando a gente anda no meio da população, a gente vê o sorriso, a felicidade do povo do Moju. Então, parabenizar a nossa prefeita Nilma, que fez 100% com recursos do município do Moju, toda a revitalização e a construção desse novo balneário para o povo do Moju. O deputado federal Priante também esteve acompanhando a entrega do novo balneário. E em sua fala, a imprensa destacou que o novo Levi é um lugar extremamente aprazível. Uma surpresa. Um lugar extremamente diferente. Eu quero te parabenizar esse balneário que ficou algo extremamente aprazível. Uma coisa que foi uma surpresa. Um lugar extremamente diferente. Um retrato amazônico incrustado aqui dentro do Moju, um cabelíssimo, que ficou moldado aqui pelo retóque feminino da prefeita Nilma Lima. Então, parabéns a Nilma, parabéns ao Rubens, a todos que fazem administração. E para nós é um prazer enorme poder testemunhar, vivenciar isso aqui, essa oportunidade, ver o povo alegre, o povo festejando, acerta a sua conquista, com orgulho, isso é muito legal. Parabéns a todos. Essa é uma obra que, sem sombra de dúvida, estou falando aqui do balneário, sem sombra de dúvida, é uma das melhores opções de lazer que o Estado tem. E aí, cabe dizer aqui que essa sensibilidade da prefeita Nilma, essa é a visão feminina, com todo o respeito aos homens, mas isso faz uma diferença nesse toque, nessa visão que ela tem como mulher. Então, eu queria parabenizar a Nilma, de público, dizer que é uma obra fantástica, é uma opção de lazer para a população do município de Mojú, mas, sem sombra de dúvida, também pode ser uma opção de lazer para a Tailândia, para outros municípios que aqui estão. Obrigada. Obrigada.